Fala família MPP, tudo bem? Primeiramente, uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. E se você está sofrendo para aprender raciocínio lógico para o concurso do TCM São Paulo, vem comigo que esse vídeo é para você. Legal? Vem comigo que esse vídeo com certeza é para você. Pessoal, sabemos que existem dois fatores que impedem o seu alto rendimento, principalmente em uma prova de raciocínio lógico. Eu sempre falo isso nos vídeos. O primeiro deles é a interpretação das questões, é você saber de qual assunto é determinada a questão. E o outro é a questão do tempo. O tempo em uma prova, o tempo é o nosso bem mais precioso em uma prova. Sabemos disso. Mesmo porque não existe só matemática, não existe só raciocínio lógico. Temos outras disciplinas e precisamos guardar um tempo para cada uma delas. Eu preciso de um tempo para resolver as questões de língua portuguesa. Eu preciso de um tempo para resolver as questões de direito. E assim sucessivamente. Porque o aluno na cabeça dele só tem raciocínio lógico na prova. E ele demora, de repente, ele não conhece o método MPP, aí ele vai lá, demora por 5, 6 minutos para resolver uma questão. Aí, quando ele se dá conta, falta uma hora para ele fazer todas as outras disciplinas. Aí, realmente, deu ruim. Você não vai ser aprovado. Mas, se eu te disser que existe um método que já ajudou milhares de pessoas a quebrar essas objeções, você vai acreditar no tio Marcão? Vai começar aquela neura. Pô, será que esse cara está falando a verdade? Será que realmente eu consigo? Aí, começa uma série de questionamentos aí na sua mente. Mas, hoje, eu vou te mostrar que essa transformação, ela é possível. Essa mudança, essa virada, né? Eu falo que é um jogo, né? Essa virada no jogo, cara, ela é possível. Basta você seguir o método MPP. E, no final dessa aula, eu tenho uma surpresa para você. Já está no ar, já lançamos a nossa tria de MPP. É a nossa assinatura anual. É o que temos de melhor. Juntamos num curso só, resumindo. O que temos de melhor no Matemática para passar. E esse curso vai mudar a história da sua vida. Então, no final, não vá embora. Não vá embora. Assista essa aulinha. Vamos começar agora. Assista a aulinha. E, no final, eu vou te falar da tria de MPP. Você conhece a tria de MPP? Coloca aí no bate-papo, sim ou não? Você conhece? Sim ou não? Coloca aí no bate-papo se você conhece a nossa assinatura anual. E, agora, pessoal, vamos lá. Já trocamos uma ideia. A gente sempre dá esse tempinho para a galera chegar, né? Aí, na nossa estreia, o vídeo está rolando. A galera chegou. Agora, vamos lá, pessoal. Está aí. Olha na telinha. Tudo lindo. Raciocínio lógico para o TCM São Paulo. A melhor forma de gabaritar. É isso aí, pessoal. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Caneta e papel na mão. E simbora, pessoal. Está aí as nossas redes sociais. Sempre colocamos aqui para vocês. Trocamos likes e seguimos de volta. E também conversamos. Isso é importante. Então, se você está aí desesperado, está pensando em desistir, vai lá que a gente troca uma ideia. Eu sempre falo isso. Conversando, a gente se entende. E, claro, baixe o material da aula. Aqui embaixo, em algum lugar, na descrição do vídeo, tem o link do material. Beleza? Então, baixe o material da aula. Isso é muito importante. Vamos lá, pessoal. Simbora. Olha aí a nossa primeira questão. Um assunto muito recorrente nas provas de raciocínio lógico é o assunto relações arbitrárias. Patenteamos aqui no MPP como associações lógicas. Como é que eu sei, Marcão, que essa questão é de associações lógicas? Todo probleminha de associações lógicas, ele tem uma cara, ele segue um padrão. É sempre essa historinha. Ele vai associar pessoas com alguma coisa. Vai acontecer uma correlação. Por exemplo, Marcos, Renato e Portela. Um é carioca, o outro é paulista e o outro é menino. Trabalho. Um é professor, o outro é engenheiro e o outro é médico. Então, vai ter sempre esse cenário, ele sempre vai correlacionar pessoas com alguma coisa. A ideia é sempre essa. E é muito simples da gente identificar que o problema é de associações lógicas. Como eu falei, ele tem uma cara. E para matar esse tipo de questão, pessoal, vamos criar, vamos criar, no probleminha, uma tabela. Simples assim. Ah, Marcão, mas para que eu monto essa tabela? Para organizar os dados. Então, tudo que for falado, a gente vai colocar na tabela. E assim, a gente não se perde na questão. A ideia é essa. Organização. Para que eu monto a tabela? Para ter ali uma organização. Organização das informações. Então, vamos lá. Olha o que diz a questão. Vê se não está nesse contexto que eu acabei de falar. Três técnicos. Simbora. Deixa eu ver se está cortando ou não. José, Ricardo e Sandro gostam, cada qual, de um único estilo musical. Consideremos as seguintes afirmações. Gosto musical. Um gosta de forró, o outro gosta de sertanejo e o outro gosta de rock. As cores. Um gosta de azul, o outro gosta de branco e o outro gosta de preto. Aí, vem as informações. O técnico que prefere azul gosta de rock. Sandro prefere preto. E Jorge gosta de sertanejo. De acordo com as afirmações, pode-se afirmar que... Então, pessoal, vamos lá. Qual é a jogada? O que eu falei para você? Nesse tipo de questão, precisamos montar uma tabela para poder correlacionar as informações. Então, geralmente, eu faço a tabela da seguinte forma. Na primeira coluna, eu coloco sempre o nome das pessoas. Está ali. José, Ricardo e Sandro. Na parte de cima, eu coloco as informações que eu vou correlacionar com essas pessoas. A primeira delas é o gosto musical. Então, um gosta de forró, o outro gosta de sertanejo e o outro gosta de rock. Legal. Vamos lá que eu tenho toque. Deixa eu ajeitar aqui. Um gosta de forró, o outro gosta de sertanejo e o outro gosta de rock. Mas eu também vou correlacionar essas pessoas com as cores preferidas de cada uma delas. Um gosta de azul, o outro gosta de branco e o outro gosta de preto. Então, está aqui a minha tabela. Eu vou montar aqui a minha tabelinha. Beleza? Então, rapidamente, você monta aí a sua tabela do seu jeito. Não enfeita muito o pavão, porque na prova você não vai ter espaço. Faz uma tabelinha lá e mete bala. Então, a tabela fica a seu critério. Ah, Marcão, eu gosto de enfeitar. Beleza. Só que na prova você não vai ter espaço, não vai ter tempo. Então, faz a sua tabelinha aí rapidinho. Poupou. O negócio é montar a tabela. Beleza. Montei aqui a minha tabela. Zero trauma. E vou separar aqui. Eu vou associar essas pessoas com a música. O gosto musical. E eu vou associar essas pessoas com as cores. Então, temos duas situações ali. Tem o gosto musical e tem a situação, a questão das cores. Aí, vamos lá. Olha como é fácil. Tudo que for falado, eu vou marcando na minha tabela. Por quê? Marcando na tabela, você não se perde no raciocínio. Ah, Marcão, eu sou bom de interpretação. Pô, eu consigo matar essa questão. Lindo. Parabéns pra você. Agora, a maioria não consegue. Devido ao número de informações, a galera se perde em algum momento do probleminha. Então, a tabela é justamente pra isso. Pra você não se perder. Ela vai te dar aí uma... Ela vai dar, na verdade, uma organizada nessas informações. Então, vamos lá. Metendo ficha aqui. Simbora. O técnico que prefere azul não gosta de rock. Vou guardar essa informação. Ele não falou nada aí, o nome de nenhuma pessoa. Então, deixa essa informação quieta. Sandro prefere preto. Opa, mencionou o nome do cara. Então, eu já sei que o Sandro, ele prefere o preto. Ok. Eu tenho que validar essa informação. Ok. O Sandro prefere preto. Só que nesse tipo de questão, pessoal, não troca ideia. Sempre que você marcar o ok, você vai eliminar a linha e a coluna da parte da tabela que está sendo correlacionada. No caso aqui, eu estou correlacionando aqui com a pessoa a parte das cores. Então, eu só vou eliminar a linha e a coluna da parte das cores. Cuidado. Tem aluno que é tarado. Ele vai lá, sai marcando tudo, não raciocina. Então, calma aí. Para tudo. Não foi isso que eu falei. Você só vai eliminar a parte da tabela que está sendo correlacionada. Então, aqui, o Sandro não gosta de preto? Beleza. Aí, você vai eliminar a linha e a coluna da parte da tabela que está sendo correlacionada. Nesse caso, é a parte das cores. Legal. Fiz a linha, marquei o ok e eliminei a linha e a coluna. Tudo lindo. Próxima informação. José. José gosta de sertanejo. José gosta de sertanejo. Eu tenho que marcar isso na tabela. Ok. José gosta de sertanejo. Só que quando eu marco o ok, eu elimino linha e coluna da parte que está sendo correlacionada. Nesse caso, é a parte da música. Então, eu vou eliminar linha e coluna da parte da música. Legal. Agora, pessoal, o aluno tem que prestar atenção em uma coisa. Olha o que ele falou aqui. O cara que prefere azul gosta de rock. Então, com certeza, esse cara não é o Sandro. Porque o Sandro gosta de preto. Então, se o Sandro gosta de preto, com certeza ele não é o roqueiro. Então, por eliminação, o que sobrou para o Sandro? O gosto musical. O forró. Opa. Marcou. Eliminou. Então, sempre que você marcar o ok, você tem que eliminar linha e coluna. E, consequentemente, quando você vai eliminando, vai aparecendo os outros. Olha o que sobrou aqui para o Ricardo. Sobrou para o Ricardo o rock. Então, se o Ricardo é roqueiro, com certeza ele gosta do azul. Ele é o técnico que gosta do azul. Então, eu tenho que marcar isso na tabela. Ok. O Ricardo gosta de azul. Só que quando eu marco o ok, eu tenho que eliminar linha e coluna. Então, eliminando aqui linha e coluna. O que sobrou ali para o José? O branco. Legal. Agora, pessoal, olha como essa tabela é importante. O que você pode falar sobre o José? Tudo. Ele é do sertanejo. E ele gosta de branco. O que você pode falar do Ricardo? Ele é roqueiro. E ele gosta do azul. O que você pode falar do Sano? Ele é... Ele gosta do forró. E ele gosta do preto. Aí ficou fácil. Vamos analisar? Letra A. Ricardo prefere o azul? Sim. Marca o V da vitória. E vai ser feliz, cara. Então, probleminha de associações lógicas. Tem que fazer a tabela. Ficou claro isso daí para vocês? Zero trauma? Coloca aí no bate-papo. Dá esse retorno. Se você entendeu a tabelinha. Se você gostou. Isso é muito importante para a gente. E não vai embora. Não vai embora porque hoje... Você que não conhece a tria de MPP. Você que não sabe da nossa assinatura anual. Ontem fizemos o lançamento. E as vagas estão se esgotando. E se você tem problemas seríssimos com raciocínio lógico. Ou matemática. Cara, hoje você terá uma grande oportunidade. Para mudar a história da sua vida. Para virar a chave. Literalmente. Legal? Antecipamos o lançamento da nossa tríade. Tá legal? Geralmente lançamos em dezembro. Só que devido a essa pandemia. Antecipamos para te ajudar. Ah, Marcão. Quanto custa? E aí? Como é que funciona? No final, a gente troca uma ideia. Então, não vai embora. Não vai embora. Não vai embora. Fique aí. Porque eu preciso te passar essas informações. Porque eu acredito muito que a educação transforma a vida das pessoas. E você vai aproveitar esse momento para você estudar. Legal? Vamos lá para a nossa próxima questão. Simbora. Cara, probleminha muito batida, né? Toda aula tem uma questão dessa. Por quê? São questões, são temas certeiros. Uma questãozinha de equivalência. Ó. Uma afirmação logicamente equivalente. A afirmação é... Não quero comer agora. Ou... Vou tomar banho. Pessoal, anota aí. Coloca até no bate-papo. Caneta e papel na mão. Vamos lá. Qual é a equivalência do O? Qual é a regrinha de equivalência do O? É muito simples. Você vai trocar. Primeiro passo. Você vai trocar o O pelo C, então. Primeira coisa. Equivalência do O. Você vai trocar o O pelo C, então. Primeiro passo. Você vai trocar o O pelo C, então. E vai colocar o Neymar para jogar. Simples assim. Né? Troca o O pelo C, então. E coloca o Neymar para jogar. Então, em dois passos. Estou te ensinando a equivalência do O em dois passos. Primeiro passo. Troca o O pelo C, então. Segundo e último passo. Bota o Neymar para jogar. O que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. Você vai negar a primeira parte. Como seria negar a primeira parte? Não quero comer agora. Você vai negar. Vai ficar quero comer agora. Legal? Então, nega a primeira parte. Negamos a primeira parte. E depois, você mantém a segunda. Qual é a segunda parte? Vou tomar banho. Então, zero trauma. Você deixa quieto. Mantenha a segunda frase. Vou tomar banho. Agora, fazendo a leitura da equivalência. Nem sujou a prova. Já está ali tudo bonitinho para você. Vou até marcar. Vai acompanhando aqui a canetinha. Como é que vai ficar a equivalência? Se quero comer agora. Essa é a equivalência. Se quero comer agora. Então, vou tomar banho. Repetindo. A equivalência já está ali. Para tudo. Tudo lindo. A luz chegou. Você já vai marcar o V da vitória. Eu sei que são anos de sofrimento. E você não acredita que é simples. Que a coisa é simples. Às vezes, pessoal. No raciocínio lógico, na matemática. Menos é mais. Fazendo dessa forma, você ganha espaço na sua prova. Por quê? Aluno reclama muito. Pô, Marco, não tem espaço para resolver. Cara, faz em cima da própria frase. Olha ali. Já está ali a equivalência. Vou até repetir para você. Se quero comer agora, então vou tomar banho. Aí você, tranquilão na nave, vai procurar a estrutura lógica. Qual é a opção correta. Olhando aí as opções, com certeza a opção correta é a letra B. B de Brasil, pessoal. B de bola. Gostaram aí da dica? Então, você vai fazer a equivalência na própria questão. Até o problema do espaço, o método MPP resolve para você. Trabalha em cima da própria frase. Troca o pelo C, então. E bota o Neymar para jogar. E vai ser feliz, cara. Cabeça de gelo. Cara, vamos juntos. Esse ano, esse ano, é tudo nosso. Eu tenho certeza, tenho certeza que vamos passar por esse momento difícil juntos. Matemática para passar. Não desligo. Juntos vamos passar por esse momento. E quando abrir os concursos novamente, que vai acontecer isso, você vai arrebentar. E vai deixar lá o seu depoimento. Eu tenho certeza disso. Falta muito pouco para isso acontecer. Legal, legal, legal. Vamos lá. Próxima questão, pessoal. Fizemos uma questão de associações lógicas e fizemos uma questão de equivalência lógica. Beleza? Agora, vamos quebrar uma questãozinha de orientação espacial. Sempre cai uma dessa na prova e o aluno erra de bobeira. Olha como essa questão é bem tranquila. Maria foi ao supermercado realizar compras. No momento de realizar o pagamento, se posicionou na fila do caixa. E, um tempo depois, a fila se tornou mais numerosa. Agora, ela é a décima primeira pessoa da fila, sendo esse lugar central dessa fila. Sendo assim, quantas pessoas existem na fila nesse momento? Aí, pessoal, vamos criar uma fila. Vou criar aqui uma fila. Esse é o sentido da fila. Beleza? Maria, ela é a décima primeira. Maria está aqui. E, segundo a questão, ela ocupa a posição central. Então, a palavra-chave está aqui. Ela ocupa o lugar central na fila. Então, qual é a jogada? Se ela é a décima primeira, raciocina comigo. Existem dez pessoas na frente dela e dez pessoas atrás. Aí, você tem que ter noção do espaço. Ela está na posição central. Se ela está na posição central, ela está no meio da fila. Numa linguagem nossa. Ela está exatamente no meio da fila. Então, se ela é a décima primeira, tem dez pessoas à frente dela. Se ela está no meio e tem dez na frente, com certeza tem dez pessoas atrás. Aí, pessoal, tudo lindo. Vamos lá. Total de pessoas. Vai ser as dez pessoas à frente, mais as dez que estão atrás, mais ela. O aluno erra por causa disso. Ele esquece da Maria. Dez à frente, dez atrás e mais a Maria, que está no meio. Então, o total de pessoas aí seria, tudo lindo, 21. Gabarito, gabarito, letra bravo, 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 bravo. Lindo demais. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Quebramos aí mais uma. E agora, pessoal, eu sei que está rolando aquele questionamento de toda aula. Caramba, Marcão, questão boba. Pô, errei essa questão. O inimigo agiu, pô. Eu não tenho atenção. Eu não consigo interpretar. Pô, essa questão realmente foi fácil. Eu não consegui fazer. Pô, matemática não é pra mim. Desisto. Literalmente desisto. Pô, já até deixei de fazer um concurso. Por causa do raciocínio lógico. Por causa da matemática. Cara, não tem jeito. Matemática e raciocínio lógico não funcionam comigo. E se eu te disser que existe um método que está transformando a vida de milhares de pessoas, que com esse método você consegue, mesmo começando do zero, mesmo sem saber nada, você, seguindo o método, passo a passo, você, em pouco tempo, vai conseguir interpretar e resolver as questões com clareza, com muita naturalidade, que você vai passar realmente para um outro nível. Claro, se você seguir passo a passo o método. E isso está acontecendo, pessoal, essa transformação, resumindo, está acontecendo na vida de vários alunos. E um desses alunos deixou lá para a gente um caso de sucesso. E eu preciso mostrar isso para você. Por quê? Muito em breve, eu tenho certeza que você que está assistindo vai deixar lá o seu depoimento. Rapidex. Olha esse caso de sucesso. Olha a evolução do aluno com o método MPP. Prof, quero agradecer pelo estudo com vocês. Comprei o curso e não me arrependo. A prova do MP estava fácil para quem estudou com vocês. Não sei o gabarito ainda, nem quantas irei acertar. Porém, é indiscutível que respondi, o mais importante, que respondi cada questão com confiança e rapidez que nunca tive antes. Sempre me dei mal em RLM. Independente do resultado, obrigado. Obrigada. Minha evolução é visível para mim. Então, pessoal, essa evolução que aconteceu com a nossa amiga, ela pode acontecer com você? Com certeza. Com certeza. Se você seguir o método MPP passo a passo, cara, isso vai acontecer com você. Tenho certeza disso. E como eu falei, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês tudo o que oferecemos na tria de MPP, a nossa assinatura anual. E você, com certeza, com a tria de vai mudar totalmente esse histórico. A partir de hoje, com a tria de MPP, você vai mudar a sua vida em relação ao raciocínio lógico e à matemática. mais temos aqui uma questãozinha ainda para a gente quebrar. Então, antes de falar da tria, eu vou quebrar essa questão com vocês. Aí a gente conversa com mais tranquilidade, eu vou falando aí com vocês, tirando as suas dúvidas e a gente vai trocando uma ideia. Então, deixa eu matar essa questão. Marcão, quero saber da tria de... Calma, calma. Daqui a pouco, eu falo para vocês. Considere verdadeiras as afirmações. A partir, pode-se concluir que... Pô, questãozinha típica de argumento, né? Então, ele já está falando aqui, tudo verdade. Legal. Todas as informações são verdadeiras. Próximo passo. A partir de uma informação, a partir de uma, eu vou encontrar as outras. A partir do efeito do menor. Então, o segundo passo, o primeiro passo é você considerar tudo verdade. O próximo passo é você procurar uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. E, geralmente, essas proposições ficam lá no final. Então, eu já encontrei. Está aqui, ó. Qual é o meu start? É a última. José não é encanador. Estou até marcando aqui para vocês. Essa proposição vai ser o start. A partir dela, eu vou encontrando todas as outras. José não é encanador. Isso é verdadeiro. então, José é encanador, vai ter o resultado falso. Só que aqui, lindão, ó, é o sentão. Para dar verdade no sentão, ó, vou até sinalizar aqui para vocês, tranquilidade. Para dar verdade no sentão, não pode aparecer v com f. Numa linguagem nossa, não pode aparecer a vera ficha. Por quê? V com f dá f. Então, quando falamos em argumento, quando falamos em valor verdadeiro, na condicional, não pode, ó, grava isso, não pode, não pode aparecer v com f. Marcão, dá um bisu para eu gravar isso daí. Cara, faz uma tatuagem de rena. Faz uma tatuagem de rena. Não pode aparecer v com f. Legal? Faz uma tatuagem de rena. Não pode aparecer v com f. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer v com f, a primeira tem que ser falsa. Sim ou não? Então, Luiz é chaveiro é falso. E essa frase, ela aparece aqui em cima. É a mesma. Só que agora é o ou. Qual é o bizu do ou? Para dar verdadeiro. Qual é o bizu para dar verdadeiro no ou? Para dar verdadeiro no ou, ó, para dar verdadeiro no ou, vou colocar aqui, ó, colocar aqui embaixo. Deixa eu sair daqui, que eu fico sem espaço, aí, atrapalha a questão. Para dar verdadeiro no ou, tem que ter, ó, estou colocando aqui embaixo, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Cara, eu falo isso em todas as aulas, a galera que acompanha já sabe. Tem que ter pelo menos um verdadeiro. Beleza? tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se a primeira é falsa, se a primeira é falsa, com certeza a segunda tem que ser verdadeira. Legal? Se a primeira é falsa, a segunda tem que ser verdadeira. Aí, vamos lá, para a primeira. É o efeito dominó, vai caindo uma a uma. na primeira afirmação, aparece lá, Mário não é eletricista. Essa afirmação, ela é falsa. Porque Mário é eletricista, é verdadeiro. Então, ela é falsa, é o contrário. Só que agora não é o ou, agora é o sentão. No sentão, não pode aparecer a Vera Ficha. Então, qual é a jogada? se a segunda é falsa, a primeira, ó, a primeira tem que ser falsa. Beleza. A primeira tem que ser falsa. Só que a primeira é uma proposição composta com ele. E essa proposição é falsa. Só que temos ali o resultado. José não é encarnador. José não é encarnador, está lá no final. O resultado dessa proposição é verdadeiro. E no E para dar falso tem que ter pelo menos no E para dar falso tem que ter pelo menos um falso. Legal? Cuidado para você não confundir. A primeira é do ou. está aqui. E o segundo bizu se não é vudu é bizu. É uma dica muito legal. É do E. Então no E para dar falso tem que ter pelo menos um falso. Aí tudo lindo. Se a segunda parte é verdadeira com certeza a primeira é falsa. Aí fiz a análise do meu argumento. agora vamos ao resultado. Eu quero agora o resultado. Luiz é chaveiro. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. E Pedro é pedreiro. Olha lá no texto. Vou colocar até de preto para poder sinalizar para vocês. Luiz é chaveiro. falso. Tudo é tirado do texto. Pedro é pedreiro. Isso é falso. Falso com falso no E vai dar falso. Por que? Só dá verdadeiro no E se tudo for verdadeiro. Mário não é eletricista. Opa! Isso é falso. está aqui. E Luiz não é chaveiro. Luiz não é chaveiro. Vai ser verdadeiro. É o contrário. É verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Mário é eletricista. Opa! Verdadeiro. E Luiz é chaveiro. falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Engole o choro e se embora. Vamos lá. Próxima. 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 Pedro não é pedreiro. Pedro não é pedreiro. Isso vai ser verdadeiro. É o contrário. É verdadeiro. E Luiz não é chaveiro. Verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro no E vai dar verdadeiro. É o único caso que dá verdadeiro. Então, com certeza, a resposta é a letra D. Tio Marcos, pelo amor de Deus, analisa a última para mim. Com certeza. Vamos lá. Pedro é pedreiro. Isso é falso. E Mário é eletricista. Verdadeiro. Falso com verdadeiro no E vai dar falso. Então, ratificando, gabarito, letra D de dado. E essa foi a nossa última questãozinha. Para tudo, para tudo, não vai embora, porque agora chegou o momento da gente trocar uma ideia. Eu tenho uma solução para o seu problema. Vamos lá, eu tenho uma grande oportunidade, resumindo, para falar para vocês. Temos uma grande oportunidade para vocês. Pessoal, vamos lá. Ontem, lançamos a nossa assinatura anual, a TRIA de MPP. O que é a TRIA de MPP, pessoal? Pegamos o que tem de melhor em uma linguagem nossa, rápida e objetiva. Pegamos o que tem de melhor em matemática para passar e colocamos aqui nesse curso. São conteúdos exclusivos que só o aluno da TRIA terá acesso. Marcão, o que a TRIA oferece? Por que esse curso é diferenciado? Vamos lá. Nesse curso, o aluno terá acesso aos nossos módulos completos, ou seja, ele vai ter acesso ao curso de matemática, ao módulo completo de matemática, ao módulo completo de raciocínio lógico e ao módulo completo de matemática financeira. Só com esses três módulos, você já teria condições de fazer vários concursos. Exemplo, ah, Marcão, eu quero fazer um concurso do TCM, e eu quero fazer também um concurso da Polícia Militar do Estado do Estado do São Paulo. E aí, esses módulos atenderiam esses dois concursos? Sim. Para o concurso do TCM, temos aqui o curso de raciocínio lógico. Temos aqui o curso de raciocínio lógico. Para o concurso da PM São Paulo, já temos aqui o curso de matemática. Então, você teria a possibilidade com um único investimento de fazer dois concursos ou mais. Dá um outro exemplo, Marcão. Vamos lá. Ah, Marcão, saiu o concurso do Banco do Brasil. E aí, tem como eu fazer o concurso do Banco do Brasil com a TRI? Sim. Temos aqui o módulo de matemática e o módulo de matemática financeira. Então, pessoal, a ideia é essa. Em um único investimento, você terá várias oportunidades. Você vai poder fazer vários concursos. Se nós parássemos aqui, já seria o melhor curso de isolada, de uma matéria só do Brasil. Com certeza. Porque aqui você poderia, como eu falei, você tem a oportunidade de fazer vários concursos. Só que fomos além. Pessoal, além de você ter acesso a todos esses módulos, separamos nove bônus exclusivos para vocês. Nove bônus exclusivos para vocês. Dentre esses bônus, eu vou falar aqui alguns. Legal? Temos um módulo, um curso de estatística. Temos cursos de exercícios separados por banca, Unesp, FCC, SESP. Então, isso é muito importante. Temos apostilas comentadas, tanto de matemática quanto de raciocínio lógico. e mais outras coisas que só o aluno da tríade tem acesso. Eu sei que você deve estar aí se questionando. Marcão, quanto custa isso tudo? Quanto custa isso tudo? Será que eu tenho condições de pagar esse valor? Pô, estou pensando aqui em dois mil reais, sei lá, em três mil, quatro mil. Pessoal, vamos lá. Se somássemos tudo o que nós oferecemos na tríade MPP, eu somei. Tudo bonitinho para você. Está até aqui anotado. Esse curso sairia por três mil duzentos e noventa e três reais. Se fôssemos cobrar por tudo que nós oferecemos. Mas, o nosso curso está saindo, você não vai acreditar, por doze de quarenta e nove e setenta e cinco. Agora, a decisão é sua. Eu sei que estamos passando por um momento complicado, realmente, sabemos disso. Por isso que nós antecipamos a tríade por esse valor mínimo. É o que deu para baixar aqui. Beleza? Sabemos que aqui a gente também precisa pagar os funcionários, então, o máximo que deu, a gente conversou com o financeiro, chegamos nesse valor aí, que realmente, pelo valor que deveria ser, você está tendo um mega, ultra, super desconto. Agora, pessoal, é com você. Eu sempre penso dessa forma. Não é um gasto, é um investimento. Você está investindo em você para ganhar lá na frente. E nada acontece por acaso na vida, pessoal. você vai olhar essa quarentena com outros olhos. Você vai comprar a sua assinatura anual e você vai estudar. E você, com essa assinatura, o que vai acontecer? Você vai poder fazer vários concursos com um único investimento. É a oportunidade que você estava esperando. Fazer um investimento mínimo e ter um curso de longo prazo. Então, essa oportunidade você não pode perder. Sempre, sempre falando isso para os alunos. As vagas são limitadas. A qualquer momento pode acabar e você vai deixar passar essa oportunidade. Beleza? Então, vai lá e compre o seu curso. Aqui, aqui no chat, eu estou colocando aí para vocês, vou pedir até para o Júnior colocar os telefones, o link da assinatura anual. Vai estar aí também no chat o link. E você não pode, pessoal, perder essa oportunidade. Também colocamos aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas aí no chat eu vou pedir para ele colocar e você que tem interesse é só clicar e sua vida vai decolar. Com certeza, você vai passar para outro nível. E, para finalizar a nossa aula, linda e maravilhosa, está aqui. Deixe para trás o que não te leva para frente, cara. Deixa para trás o que não te leva para frente. Falsas amizades, galera da cervejada, essa galera que não está nem aí para o coronavírus falando que isso é uma brincadeira. Cara, tira essa gente do teu convívio. Tira, 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 tira. Pensamento agora é outro, cara. Pensamento agora é outro. Enquanto você está pensando em fazer concursos, mudar a sua vida, o cara está pensando na próxima balada, o cara está pensando na próxima cervejada, então, não está batendo. Não está batendo. as ideias já não são mais as mesmas. Então, cara, a sua vida é outra. Você quer mudar de vida, você quer progredir e essa pessoa está em outra vibe. Às vezes, vivemos a vida de outra pessoa. De repente, o cara está bem, o cara tem o emprego dele, ele acha que aquele emprego ali para ele está bom, né? Minha vidinha, né? O cara tem o dinheiro da cervejinha dele, o cara consegue sair todo final de semana e a vida dele se limita a isso. Legal, ele acha que isso é bom para ele. E você vai nesse jogo, você vai vivendo a vida de outra pessoa. Aprenda a dizer não. Quando você diz não para uma pessoa, você está dizendo sim para você. Pô, cara, vamos para a balada, vamos tomar uma cerveja, pô, essa porra aí de coronavírus, pô, isso é mentira, é a mídia, é sensacionalista, pô, vamos ali tomar uma cerveja, pô, para de ficar estudando aí igual um retardado, igual um maluco. Pô, vai falar para ele o quê? Não. Pô, beleza, respeito aí a tua posição, mas eu vou ficar aqui estudando. Eu acredito que estudando, a minha vida possa melhorar. Eu posso progredir. minha vida não se resume a ficar de bate-papo no meio da rua, a ficar em bar bebendo, né? Eu já passei por isso, que eu estou te falando coisas que eu já vivenciei, eu já passei, eu já senti na pele, né? Quando eu saía das Forças Armadas, tudo mais, pô, sempre conto essa história aqui, né? Pô, minha família me recriminando, então, eu estava sensível naquele momento e demorou, cara, um ano, vamos dizer assim, um ano para eu ajeitar minha vida, para eu cair na realidade, para eu cair na realidade e entender que aquilo ali que eu estava fazendo, cara, eu não ia progredir nunca, só bebia, né? Ia para a farra, chegava de manhã em casa, eu vivi, eu estava vivendo a vida de outra pessoa, só que uma hora eu dei um basta, eu falei, não, peraí, isso não está certo. Porra, como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não estou, né? Primeiro eu tenho que, ajudar a mim para depois eu poder ajudar alguém, não tem jeito. Então, primeiro eu ajeitei minha vida, né? Fui gradativamente me ajeitando, até chegar o momento que, cara, seguiu, né? Seguiu o caminho da vitória, né? Comecei a ler os trancos e barrancos, é normal, cara, as derrotas, elas são ensinamentos, elas fazem parte do sucesso, e a partir do momento que eu entendi que o sucesso era uma decisão, eu falei, não, eu vou conseguir, né? Encontrei um cara maneiro, que é o Renato, a gente se encontrou nos bastidores de um curso bem famoso aqui do Rio de Janeiro, e, ali, selamos uma parceria que ela vem até hoje, e conversamos o quê? O que a gente conversou inicialmente? Cara, precisamos ajudar os nossos alunos. Nós acreditamos em nós mesmos, éramos, na época, os mais novos, naquele ciclo de professores, e, com muito estudo, com muita dedicação e foco, criamos um canal, e hoje somos mais de 500 mil, e muitos amigos daquela época, que não evoluíram, estão aí hoje, passando por alguma necessidade, fico triste, porque não acreditaram na gente. Quando a gente começou lá atrás e tentou puxar a galera, dando toques, falando que a internet ia ser a partir de algum momento, a internet ia tomar conta, e a galera não acreditou. E hoje, a maioria das aulas são por onde? Pela internet. Você, hoje em dia, não vai querer gastar combustível para ir para um curso. Você não vai querer perder tempo com o deslocamento. Se você pode ter os melhores professores na sua casa, estudando, para que você vai para um curso presencial? É uma tendência. Acredito que o curso presencial não vai acabar, mas, com certeza, vai diminuir, como está diminuindo e vendir. Então, pessoal, o que eu quero dizer? Qual é a mensagem? Deixe para trás o que não te leva para frente. Beleza? Tire essas amizades. Cara, pense positivamente e encare a quarentena resumindo como uma oportunidade para você mudar a sua vida. Vem estudar com a gente na nossa assinatura anual. Venha participar da tria de MPP. Te espero lá. Um forte abraço e valeu, galera. Matemática é o quê? Para passar. Valeu!